O fato de doar o seu tempo, dedicando carinho, atenção a quem precisa, é uma das mais belas formas de demonstrar o amor ao próximo. Hoje nós vamos conhecer a história de duas mulheres que são exemplos de como um simples gesto pode fazer uma grande transformação na vida das pessoas. Gente que mesmo com dificuldades, resolveu ir em frente para espalhar o afeto. Mais do que informar e entreter, ao longo de toda a sua história, a TV Cidade Verde tem se dedicado a fazer o bem. No papel de comunicadores, os profissionais se empenham em divulgar campanhas solidárias e em ajudar pessoas que encabeçam uma causa, um ato de amor. Esse ano o Natal Cidade Verde quer provocar uma reflexão, despertar a sua disponibilidade em servir, ler para quem não enxerga, conversar com quem você não conhece, Doar carinho, distribuir afeto, ser simpático e gentil com as pessoas, doar um pouco do seu tempo, dedicar a sua profissão, colocar o seu coração à disposição de alguém, não custa nada e rende muito. E a Asmin é uma das voluntárias da Juventude Missionária. Eles assistem moradores de rua e convivem com os problemas dos usuários de drogas e pessoas carentes de afeto. Ser voluntário é você saber e conhecer o que o outro faz, poder partilhar um pouco do que você tem com o outro, que já tem menos que você. Eu acho que é um trabalho complicado também, porque leva você a deixar todos os conceitos, os preconceitos que você tinha, por exemplo, de questão de desperdício, de você ter aquele pouco de repulso de ver aquela pessoa. A gente aprende a ser humilde. A gente aprende que se dedicar ao outro é uma coisa simples, mas é um grande favor para eles, que eles veem aquilo com o coração. Se todo mundo pudesse participar desse tipo de trabalho, a pessoa deixaria de ser o que é, porque eu vejo que cada um é muito individualista. A gente sempre vive o nosso mundo, a gente nunca deixa de sair um pouco da nossa casa para tentar ver o que é que o outro está passando. A Ariadne faz do próprio exemplo uma missão para servir. Com sequelas de paralisia cerebral, ela só andou aos quatro anos e tem dificuldades para falar. Formada em RH, com especialização em inteligência emocional e coach de carreiras, ela aprendeu a fazer rir. O sopro da inspiração fez surgir uma nova meta. Minha missão é levar a minha história para o maior número de pessoas possível e transformar vidas e motivar pessoas e informar, levar informação. E a paulista Ariadne trocou o emprego pela vida peregrina. Viaja o Brasil inteiro para conscientizar pais e profissionais a tratar as pessoas com deficiência, com mais responsabilidade e sem superproteção. Em cada cidade, ela relata como transformou limites em desafios e como as famílias e os amigos devem agir para estimular o desenvolvimento de quem tem uma deficiência. É um trabalho longo e lento. A Ariadne constrói a sua história melhorando o futuro de outras vidas. Eu costumo dizer que se eu que não ia andar e não ia falar, estou aqui hoje, qualquer um pode o que quiser. Eu desci quênia, eu sou minha aventureira, então desci quênia, eu sou minha montanha. Eu costumo dizer que se eu conseguir, as pessoas também conseguem. Não dá para você visualizar uma mudança sem plantar uma sementinha para que ela aconteça. E é isso que eu estou fazendo. E é isso que eu estou fazendo.